Pessoal, vamos falar sobre a despiora da economia brasileira que está afetando a cabeça dos petistas. O pessoal está ficando meio desesperado. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Ontem, a campeã do dia de ontem, foi a Miriam Leitão, lá na Globo News, falando que o Brasil não melhorou, o mundo foi que piorou e não sei o que lá. O que ela está dizendo com isso? O real, vocês sabem, está se valorizando de forma absurda. A Bolsa Brasileira está recebendo muitos investimentos. O panorama econômico brasileiro está excelente nesse momento. De certa forma, a gente foi ajudado até pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Por quê? Porque o Putin fazendo essa besteira, ele se tirou do mercado. E com isso, o Brasil, que é um outro país que possui, que vende muitas commodities, é lógico, as commodities não são exatamente as mesmas, mas tem muita commodity que Brasil e Rússia competem. E agora, como tem um competidor a menos no mercado mundial, o Brasil ganha uma vantagem enorme nisso. Então, sim, o Brasil está melhor do que o resto do mundo. O Brasil melhorou em relação ao resto do mundo. O problema é que o jeito que ela colocou a coisa foi justamente, tipo assim, querendo tirar o mérito de Bolsonaro. Não, Bolsonaro não fez nada. O que aconteceu foi que o mundo piorou e não sei o que lá, e nós melhoramos. E chega a ser curioso, porque você pode lembrar de um número de situações no passado em que quando o mundo piorou, o Brasil piorou também. Então existe um mérito em o mundo piorar e o Brasil não piorar junto com o mundo. Eles próprios adoram dizer que Bolsonaro foi culpado pela pandemia, pelo desemprego agora, foi culpa do Bolsonaro e não sei o que lá. Todo mundo sabe que não foi. Foi a pandemia. Foi, na verdade, as medidas absurdas tomadas por prefeitos e governadores com relação à pandemia. Foram tomadas no mundo todo? Foram. Foram tomadas no mundo todo. Quer dizer que são certas? Não, não quer dizer que são certas. Evidentemente são erradas. Então, no final das contas, o que ela está dizendo aqui é tentando tirar o mérito do Bolsonaro da coisa. Não, Bolsonaro não fez nada. Foi o mundo que piorou e não sei o que lá. Meu amigo, no mínimo, ele tem o mérito de não ter piorado junto com o mundo. O que geralmente acontece é isso. Quando o mundo cai, a economia do mundo cai, a nossa economia vai também. O fato da gente estar em alta no momento em que o mundo está em baixa é um bom sinal. É um excelente sinal, no final das contas. E, lógico, o pessoal da esquerda não está digerindo bem isso. Porque eles sabem que a economia melhorando esse ano, acabou. Não tem nem chance. Eu já falei pra vocês, mesmo que a economia é ruim, a maior chance ainda é a do Bolsonaro. Mas aí não vai ser tão fácil. Se a economia estiver bem esse ano, meu amigo, não tem nada que segure Bolsonaro nessa eleição. E, bom, a Miriam Leitão foi só o último exemplo de exagero absurdo nessa ideia toda. Tem vários outros casos. A economia dá mais sinais de despiora e não sei o que lá. As vendas no comércio sobem e não sei o que lá. E o curioso é que esse jornal aqui, o Cerrado Notícias, levantou um ponto interessante. Despiora existe. Tem no dicionário. Realmente é uma palavra do português e quer dizer o mesmo que melhora. Só que, lógico, a gente sabe que aí é tudo aquela questão do jornalista petista. Ele não quer dar o braço a torcer que as coisas estão melhorando, que o governo deu certo, fez coisas boas. Não, não posso. Vou ficar reclamando aqui. Aí usa despiora porque é melhor de dizer que melhorou a coisa. E não para aí, não. Está cheio de esquerdista meio maluco por aí. Despiora no desemprego. Despiora virou uma palavra agora, um must entre esquerdistas. É impressionante isso. E, lógico, dá para ver ali o pessoal, olha aquela cara de choro. Você já viu aquele meme da menina de cabelo colorido chorando assim por trás da máscara, né? Então, estou falando assim normalmente, mas estão todos putos da vida porque todo mundo sabe que vai depender é da economia. Economia indo bem, meu amigo, não tem para ninguém. E por isso o pessoal está chateado. A Thais Oyama está fazendo uma pergunta aqui. Bolsonaro está dando uma virada nas pesquisas e pode ultrapassar Lula? Adivinha qual é a resposta dela? Segundo ela, não. Não vai. Está melhorando, mas as pessoas não vão esquecer a pandemia, não vão esquecer a tragédia que foi o governo Bolsonaro. Porque, segundo ela, vão esquecer a tragédia que foi o governo do Lula. Mas, enfim, segundo ela, não vai virar não, porque vai depender do Sudeste, não sei o que lá e coisa e tal. Mas a gente já percebeu que esse pessoal está preocupado com isso. O fato dela ter feito a pergunta é porque eles já estão vendo essa possibilidade, que é uma possibilidade que eles simplesmente ojerizam. Não é que eles não gostem, eles simplesmente não aceitam. Mas que, infelizmente para eles e felizmente para o Brasil, tem tudo para se concretizar que é a vitória do Bolsonaro. E saiu ontem mais uma pesquisa em que a diferença despencou para 6 pontos percentuais a vantagem de Lula para Bolsonaro. De novo, eu falo sempre esse alerta aqui, não acreditem em pesquisa, isso ainda vai manipular muita coisa até as eleições. Não acho que isso seja significativo, mas mostra que o pessoal dos institutos de pesquisa já não estão conseguindo esconder tanta coisa assim. E, particularmente, isso faz sentido. Com a saída do Moro, a maior parte das pessoas que iam votar no Moro não vão votar no Lula. Então vão acabar votando em Bolsonaro no final das contas. É o que eu falei para vocês, é por isso que Bolsonaro vai ganhar no final das contas. E vai chegar lá no segundo turno, só vai ter duas opções. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Ou é voltar aquela coisa trágica lá atrás. Ou é continuar o governo Bolsonaro, que está melhorando a economia. Que conseguiu, apesar de uma pandemia, apesar de governadores e prefeitos jogando contra absurdamente, conseguiu vencer isso tudo e a gente está aqui numa situação agora muito boa economicamente. Enfim, essa é a pesquisa aqui. É uma pesquisa nacional estimulada, está lá registrada no TRE, no TSE e coisa e tal. E a tendência, eu acredito, que seja essa mesmo. Quer as pesquisas deem, quer elas não deem, o que deve dar é Bolsonaro ganhando com muita facilidade essa eleição. E, dentre os desesperos aqui da esquerda, o mais curioso é o desespero do próprio Lula. O Lula realmente falou várias coisas ruins para a campanha nessa semana. Quer você concorde com elas ou não, isso não interessa. Certamente foram ruins para a campanha. Falou a favor do aborto, falou de voltar ao imposto sindical, falou que a classe média tem muita coisa, que esse negócio de ter mais de uma televisão é errado. Um cara que estava com um relógio de 80 mil reais na mão, querendo dizer que não, você ter mais de uma televisão na sua casa é um exagero, que não precisaria, e não sei o que lá. E o Noblá chega a falar um negócio aqui que é curioso, que é sintomático. Com a experiência de quem já disputou cinco eleições presidenciais, fica difícil acreditar que ele perdeu o controle sobre a própria língua. Então, é essa a minha posição para vocês. Na verdade, o Lula falou isso muito bem pensado. Ele quer desistir. A situação atual é essa. A esquerda toda quer que o Lula seja o candidato, porque ele é quem tem mais chance. O Lula não quer ser candidato. Ainda mais vendo a chance dele perder a eleição, ele sabe que se ele encerrar a carreira política dele agora, ele encerra numa boa. Ele pode dizer que terminou injustiçado, não sei o que lá, pode manter a narrativa do golpe, coisa e tal, mas ele participando dessa eleição e perdendo, acabou. Não tem mais golpe nenhum. O povo escolheu, tornou inefetivas, todas aquelas manobras políticas do STF para permitir que o Lula concorresse à eleição. Se ele perder a eleição, aquilo tudo foi em vão. Não tem jeito. O Lula não vai estar... Se ele perder agora, aí daqui a quatro anos, aí que ele não volta mesmo. Ou seja, não tem jeito. Se ele perder, vai ser uma derrota enorme. Eu chego a torcer para o Lula disputar, sim, essa eleição. Mas o que eu acho que está acontecendo é exatamente isso. O Noblá percebeu. Não é erro do Lula, não. Isso é pensado por ele. Ele quer desistir da campanha dele. Ele quer sair disso. Sempre. Ele sempre achou, ele sempre encarou esse negócio como uma forma de diminuir o tamanho de Bolsonaro para surgir outras pontes e ele sair fora. E aí o Bolsonaro se dá lá com quem ficou na disputa. O problema é esse. O problema é que não surgiu ninguém. Não teve terceira via. Não vai ter terceira via, não vai ter nada. Eles estão falando... A terceira via falou que até sexta-feira define quem vai ser o candidato. Estão dizendo em Eduardo Leite e Simone Tebet. Mas vamos ver o que vai acontecer. E o fato é que o Lula está vendo que isso está ficando muito arriscado para ele, essa eleição. E como todo bom covarde, ele já está dando indicações de que quer pular fora deste barco, fazendo esse monte de patacada aí, botando esse monte de informações erradas, dando indicação de que não quer ser candidato mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.